Fala galera! Não são só as exchanges que estão sofrendo com o inverno cripto. As mineradoras também estão passando maus bocados e eu vou tentar mostrar isso no vídeo de hoje e também, obviamente, mostrar como está a saúde da rede Bitcoin. O volume de negociação ainda continua baixo naquela casa dos 15 a 20 bilhões de dólares que nós estamos vendo aí no final desse ano. Essa semana deu uma pequena subidinha aí de 9%, atingindo no dia de hoje os 15,6 bilhões de dólares. Está similar também ao volume de futuros. Então, o volume spot e o volume de futuros da rede Bitcoin estão similares, pessoal. Desde que nós tivemos aquela grande queda, quando nós estávamos com 86 bilhões de dólares movimentando, desde essa queda da FTX, do escândalo da FTX, vem caindo muito volume. Obviamente que a Binance em especial perdeu muito volume agora e está fechando hoje na casa aí também dos 15,8 bilhões de dólares. Então, veja que aqui no artigo da Arcane Research, eles mostram aí, está vendo? A desalavancagem da Binance, que aí só nesse começo de dezembro, mais de 32 mil Bitcoins saíram do Open Interest. Então, vem caindo muito o Open Interest. Veja que aqui no começo de dezembro estava lá na casa de mais de quase 140 mil, 140 mil Bitcoins e agora caiu para pouco mais de 100 mil. Então, uma grande desalavancagem acontecendo. E eles também chamam atenção nesse mesmo artigo para as provas de reserva em relação ao Open Interest das corretoras, está certo, pessoal? Então, fiquem atentos aí, porque veja só, tem algumas operadoras, algumas corretoras aí que estão com um nível de alavancagem muito alto em relação às suas provas de reserva, como é o caso, por exemplo, da BitCat, da Femex e da Bybit, está vendo? Eles estão aqui mostrando uma relação entre a relação entre o Open Interest e a prova de reserva que eles fizeram. Então, veja que a BitCat, por exemplo, está com 680% a mais de alavancagem em relação às provas de reservas que eles mostraram. A Femex está com 361% e, finalmente, a Bybit com 153% de alavancagem. Fiquem atentos aí na escolha da sua corretora, tá bem? Bom, sobre os suportes e resistências, nós estamos agora realmente em um período de baixa e está vindo buscar aí esse suporte em 16.100 dólares, creio que eu, que vai ser a primeira zona a ser testada. Se a gente perder ela, vai para a zona dos 15.100 dólares que eu mostrei para vocês aí na Red Zone, tá bem, pessoal? Bom, como que está a força compradora? A força compradora está em equilíbrio, uma vez que o poder da rede aumenta um pouco, mas nós temos os mineradores sofrendo aí a sua capitulação, tendo que vender os Bitcoins abaixo dos preços que eles gastam para manter as empresas, tá bem? Então, aqui o número de transações, por exemplo, ele subiu 2% esta semana, então, saiu de 255 para 260 mil transações diárias. É um pequeno aumento. Nós observamos também esse aumento no número de endereços ativos, estava batendo na região de 900 mil e agora estamos com 917 mil, deu uma pequena alavancada no número de endereços ativos e o número de endereços novos, que mostra aí os novos players chegando no mercado. Eles também estavam, na semana passada, abrindo em torno de 413 mil carteiras novas e agora estão abrindo 433 mil carteiras, tá bem? O que está preocupando, então, professor? O que está nos preocupando é exatamente a mineração. A mineração está sofrendo bastante, então, ela estava nessa região de 260 hexahashes por segundo e ela desabou essa semana, bateu em 242 hexahashes por segundo. Nós tivemos uma perda aí de mais de 7% em uma única semana. Eles estão, infelizmente, perdendo boa parte do mercado e a gente pode observar aqui no supply dos mineradores que só nesse mês de dezembro, tá vendo? Eles tinham 2,63 milhões de bitcoins em mãos. Só nesse mês aí eles já perderam, já estão com 2,53, já perderam mais de 100 mil bitcoins que eles estão sendo obrigados a colocar no mercado para vender, para tentar manter as empresas em funcionamento. Bom, eu sempre mostro para vocês também aqui os supplies ativos de 180 dias e de um ano para a gente ver como que está a força vendedora. Então, a força vendedora, ela continua mais ou menos estável, a turma de um ano, que seriam os long-term holders e os short-term holders que estavam vendendo bastante na semana retrasada, essa semana recuaram. Então, eles também agora deram uma diminuída em torno de 3% no número de bitcoins que eles estavam colocando a vendas. Quem está forçando o mercado mesmo são os mineradores, né? Eles estão com um desafio grande nesse inverno cripto. Então, por exemplo, aqui está a Core Scientific, que é uma das maiores, né? Ela foi salva essa semana aí por um dos investidores da Core Scientific, que estava para falir a empresa, né? Então, aqui eles mostram, inclusive, na reportagem, que a Core Scientific foi obrigada a vender aí 9.600 bitcoins que eles tinham em estoque, está vendo? Então, eles fizeram uma grande venda aí, tiveram uma perda massiva. Então, eles estavam quase abrindo falência. E o que aconteceu? Que um dos investidores salvou eles, está bem? Então, ele pegou, entrou aí com 72 milhões de dólares para financiar a Core Scientific. E, obviamente, ela foi uma das que sofreu com o caso da Celsius, né? Então, eles têm bitcoins presos lá também. E, obviamente, com o escândalo da FTX, que o preço desabou. Então, isso tudo dificultou. Então, eles viram aí o preço das suas ações saírem de 15 dólares para 15 centavos de dólares. E aí, depois que veio esse investimento agora, né? De 72 milhões desse financiador, se recuperou o preço um pouco, chegou até mais de 30 centavos. Agora, está operando em mais ou menos 21 centavos a ação da Core Scientific. Mas, veja que eles estão bastante complicados. Esse relay, né? Esse B-relay foi quem fez o financiamento e deixou em aberto para ele, que só vai cobrar o financiamento na hora que chegar acima de 18.500 dólares. Ele tinha muito dinheiro também aplicado na Core Scientific. Então, para não perder todo o dinheiro, ele decidiu fazer esse investimento e cobrar mais para frente da empresa quando ela estiver mais saudável. Então, várias empresas passando por isso. Um outro exemplo aqui é a Argo, né? A Argo é uma empresa de mineração lá do Reino Unido. E eles, sem querer, não sei se foi sem querer ou não, mas essa semana eles colocaram no site deles que eles estavam acionando o capítulo 11. Então, seria decretar a falência também, mas depois eles voltaram atrás e disseram que não era isso, que eles estavam buscando financiamento para justamente não entrar em falência. E aí a Bolsa lá de Londres suspendeu a venda dos estoques deles, mas logo eles agora estão solicitando de novo para abrir novamente e dizer que eles vão continuar funcionando, mas eles estão, veja bem, em uma situação muito difícil. Tiveram que vender os seus bitcoins também e estão buscando financiamento para não quebrar a empresa. Então, esses são os casos mais complexos aí, mas tem casos aí que também estão nesse caminho também de sofrimento, né? A Marathon Digital, por exemplo, é uma empresa que tem várias unidades nos Estados Unidos, né? Em Nebraska, em Texas, etc. Eles estão também passando por dificuldades grandes, porque, obviamente, olha lá, está vendo? Eles estão mostrando como quebrou aí as ações da Marathon essa semana e caiu aí mais de 27% em uma semana só. Então, realmente, fica difícil, porque, obviamente, os investidores falam não, eu não vou investir, o bitcoin está caindo o preço, está todo mundo assustado com o mercado do bitcoin. Então, obviamente, as ações dessas empresas acabam caindo. Outra que também tem sofrido por isso também é a Realt, também o blockchain. Então, veja que ela também teve uma queda grande. Então, está mostrando aqui o que está acontecendo com eles, né? Então, o mais... E pode estar... Quais são os principais problemas que estão ocorrendo? Mas, basicamente, o problema é o mesmo, né? Que todas essas mineradoras estão passando por a dificuldade, por essa falta de confiança que o mercado ganhou depois do escândalo da FTX. E, obviamente, para manter as máquinas funcionando, para manter a empresa funcionando, com o preço que o bitcoin está hoje, está em desvantagem para todos os mineradores. Então, minha galera, ainda estamos vivendo um grande momento de incertezas dentro do mundo bitcoin. E, provavelmente, vamos fechar o ano aí com muita dificuldade. O ano de 2022, que foi um dos anos mais difíceis aí para a rede bitcoin. Espero que você não desista, porque, obviamente, os dois próximos anos aí tendem a ser anos bons para o bitcoin, porque, obviamente, o inverno cripto não vai durar para sempre. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima semana. E não se esqueça de deixar o like aí para ajudar na divulgação das análises contínua. Um grande abraço! E aí